Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu peço a você que vá se inscrevendo aí no canal, vá dando seu like, vá ativando as suas notificações. Por favor, gente, nos ajude compartilhando, porque isso é muito importante, tá bom? Se você ouvir barulhos aqui, ventilador ligado, chovendo, tá chovendo muito, pessoal. Pela porta tá chovendo bastante, mas, enfim, nós estamos aqui pra denunciar a hipocrisia do sistema religioso. Estou gravando assim porque nós vamos analisar agora, gente, uma matéria que saiu, onde um ator da Record, ele processou a Record e ganhou um milhão de reais. Ah, um milhão de reais! Eita! Ô, Macedo, o amiguinho do Silvio Santos aí agora tá virando moda, hein? Um milhão de reais! Um milhão de reais, é, gente. Então, gente, por favor, eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, tá certo? E eu vou dar um recadinho pra vocês. Hoje ainda, às nove horas da noite, nós, eu, Marcelo Roque, estarei no canal Segunda Opinião Ricardo Costa, tá bom, pessoal? Então, às 21 horas, eu estarei lá e quero que você acompanhe. Estaremos lá contando algumas experiências da nossa vida, tá bom? Então, vamos aqui ler a matéria. Vamos ler a matéria aqui. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Vamos lá. E eu não sei como é que tá o som aí, tá, gente? Porque eu tô gravando direto aqui no notebook, então eu não sei como é que tá o som. Não faço a mínima ideia. Vamos lá, então. Vamos rapidamente aqui. Record é condenada a pagar um milhão de reais a Ângelo Paes Leme por direito de imagem. Depois eu vou colocar as fotos dele aqui pra vocês verem, tá? Se eu não me engano, esse ator aqui é um ator, ele foi um ator da Globo, né? Todos, a maioria era da Globo. A Record é condenada a pagar um milhão a Ângelo Paes Leme por direito de imagem. A Record foi condenada por não ter pago a Ângelo Paes Leme os direitos de exibição de novela nas quais ele atuou entre 2006 até 2021, período em que trabalhou na emissora com contratos por obra. A Justiça determinou uma indenização de um milhão, referente a 41 transmissões de 10 novelas e séries diferentes ao redor do mundo. Além de questões contratuais, que teriam sido burladas por conta de sua pejotização. Pejotização, é isso mesmo. Vamos lá. O ator havia apresentado, apresentou suas contratações em juízo no ano passado, mas perdeu o processo. Após ele recorrer da decisão, a Justiça reconheceu que a Record deveria arcar com a indenização perdida por Paes Leme, além das custas processuais de 20 mil. A condenação, em segunda instância, ou seja, ainda cabe recurso da emissora. Ela vai recorrer com certeza, né? O galã das novelas da Record era contratado por obra, mas a Justiça pediu o reconhecimento do vínculo empregadício entre as partes do período em que ele emendou trabalhos. O despacho foi publicado no dia 12 de dezembro. No documento, a defesa do autor acusa a empresa de fraude contratual. E violação dos dispositivos legais. Ela alega que os direitos trabalhistas não foram respeitados enquanto o cliente era contratado como pessoa jurídica. Abre aspas aqui. Versa a lide sobre perdas e danos por audiência de pagamentos dos direitos conexos, devidos em razão da exibição das obras objetivo da atuação profissional do autor, gerando enriquecimento sem causa em benefício da ré. Nos termos da legislação, em vigor, fecha aspas, descrevem os advogados. Angelos Paes Leme trabalhou em 10 produções da Record. A Lei e o Crime, de 2009, Caminhos do Coração, 2007, Gênesis, 2021, José do Egito, 2013, Milagres de Jesus, 2014, O Rico e Lázaro, 2017, Ribeirão do Tempo, 2010, Sem Volta, Ah, mas teve volta, Vici, teve volta aqui, 2017, Todas as Garotas em Mim, 2022, e Vidas Opostas de 2006. Cada uma delas foi transmitida no mínimo duas vezes em diferentes regiões do mundo, como Europa, África, Ásia e nas Américas. A campeã das reprises mundiais foi a minissérie José do Egito, apresentada três vezes na África. Uma na América Central, duas na Europa e duas no Japão. Durante a exibição original, Angelos Paes Leme tinha contrato vigente de 450 mil com a Record para a obra. A novela, o Rico e Lázaro, fica atrás, com duas exibições em todos os continentes citados, e apenas uma no Japão. O ator recebia 439 mil pelo papel de Nebuzadã. Nebuzaradã, meu Deus. Antagonista da história. As produções renderam dois dos três maiores salários de Paes Leme na Record. O recorde foi na obra de Ribeirão do Tempo, na qual ele faturava 810 mil mensais como protagonista. Esses valores pesam no cálculo da alinização. Quanto maior o salário do artista na exibição original, maior a porcentagem que ele deverá receber pelo direito da sua imagem em reprises exportações. Então, está aí o Paes Leme. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Deixa eu... Acabei esquecendo. Deixa eu botar aqui a foto aqui do Paes Leme. É esse aqui, ó. Esse aqui é o... É um galã. Meu Deus do céu. É um galã, né? Ó, homem é um galã mesmo. Meu Deus. Isso aqui, pro Macedo, isso aqui é galã. Pro Macedo, isso aqui é galã. Mas vamos lá. Pessoal, comente o que você acha. Se a Record merece, se não merece pagar essa indenização. Se o processo foi válido, se não é válido. Enfim, estou aqui só dando a notícia, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Tá certo, pessoal? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho